Na minha opinião, um dos principais problemas é o planejamento ainda inadequado do sistema como um todo. Para você ter uma ideia, o SUS não tem um plano de longo prazo. Na educação, nós temos, por exemplo, o plano decenal da educação. Mas, então, nós não temos metas definidas para 10 anos, por exemplo. E ainda na área de planejamento, teriam, mais para médio prazo, o próprio plano plurianual. No caso do governo federal, tem lá uma parte que é relacionada à saúde. Mas o que acontece, geralmente, é que esse plano não é bem monitorado. Inclusive, nessa questão do PPA, tem algo importante, é que nós temos no nível federal o Plano Nacional de Saúde, que também é duração de quatro anos e que, na prática, ele é muito similar ao PPA da saúde. Mas o Plano Nacional de Saúde é aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde. Como o Conselho Nacional de Saúde é composto por os governos dos três níveis, os profissionais de saúde, e, principalmente, os usuários, deveria ganhar mais visibilidade. Mas, até agora, também não vejo uma discussão muito ampla dos resultados desse plano. Não vejo um monitoramento de como é que estão indo as metas desse plano. Isso poderia ser mais explorado no próprio Congresso e, daí, partindo para a sociedade. Porque o Congresso poderia dar mais transparência a esses dados.